E aí pessoal, me segue na Twitch, vai ter gostosas? Vai, mas vem aqui ó, Leozinho e Et, apertou Enter, olha aí ó, salve, salve pessoalzinho que assiste o nosso canal, assisto, 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 não, vamos fazer uma coisa aqui, eu quero pegar um monte de parada dessa aqui ó, Barry Bush e eu tenho que comer mano, tô com muito pouca vida, eu também, frango e carne de porco aí ó, lombinha ó, lombinha assada, aí pronto, vocês não sabem como a gente pegou essas coisas aqui, só vê o vídeo lá do Icara e é isso, vai pegando o Blueberry e pega o Bush dela, pega o Bushzinho, quero pegar um monte, plantar lá do lado daquelas vacas lá, pra gente sempre ter, as vacas e os porcos aqui do lado? Sim, sim, pra botar do lado deles, pra tipo fazer uma plantaçãozinha ali, e ficar só multiplicando né, sim, ficar multiplicando eles, senão a gente não vai conseguir não mano, Icara, outra coisa que eu quero fazer nesse vídeo, ir naquele bicho lá, pra ver se é um boss mesmo, que eu tenho certeza que é, o quadradão do negócio, quadrado do negócio, aí a gente vai lá, tá umas porradas nele, aí morre, perde todos os itens, tá, já multipliquei um monte aqui, multiplicar as vacas também, nossa, tem muito menos bicho do que era pra ter mano, se a gente estivesse fazendo isso aqui sempre É verdade Eu vou deixar a baú aqui, com Blueberry dentro Não, pera, vamos plantar, vamos plantar, ah não, mas pode plantar assim, eu ia plantar tipo, de dois em dois, mas tá de boa Tá porra menino, ó a fartura Ó, acerte Ó, já tem umas lacina aqui, vou deixar a Blueberry aqui, eu vou só ficar um pouco comigo, que as vezes eu como A gente podia ficar comendo as que tem aqui na casa também Então, eu como direto, mas... É, nem sabia disso não, ó, é um direto, as Blueberry O bicho pega as pitangas da casa todinha, mano, pra comer Ah não, as da casa não, as da casa eu não mejo não O cara come a decoração, mano, que diabo é isso? Tá ruim assim, mano, com carne aqui, doido Nobody wanna see us Isso aqui é mó útil, a gente não usa, mano, esse bagulho aqui É bom, mano, isso aí vai ser, vai ser perfeito pra quando a gente vai, tipo... Pro boss, pra gente deixar lá no meio do boss, alguma coisa assim Aí quando a gente for no boss, a gente bota isso aí em todo lugar, pra gente ficar se curando Tá, bora lá, bora lá Vai pro teu primeiro, que eu vou tapar isso aqui Tu quer ir com o porco, não? Não, mas melhor não Não, porque se a gente perdeu o porco, tipo, um tempo, tanto Não, o Prometeus é só um O outro lá também era só um, né, Deus? Nem lembro mais deles Não, o Prometeus é só um, cadê tu? Vamos lá embaixo coisar as galinhas logo, senão a gente já vai esquecer Nossa, nem dá Só deu uma, porra Bora pra essas montanhas aqui, ó, deve ter aqui, ó A gente tem que achar uma caverninha, uma caverninha exposta Tá, vamos lá, a gente precisa achar o que mesmo? Ferro, meu filho, já esqueceu Se ele caiu pra galinha voando Ó, tem uma caverninha aqui, ó Tinha aqui uma caverninha Uma caverninha mesmo? É, mais ou menos Só tem um tocha da de lá, acho que não deve funcionar aqui, não Ah, não, funciona Não tem nada a ver, porra Ai, porra, o esqueleto aí abaixado Ah Dá só uma nele, dá só uma nele, só uma nele Ah, porra Ah, ele caiu na água, esse porra Aí, toma Quero ter que comer, velho Outro ali, outro ali Mano, a gente tá passando fome dele Caramba, porra O que é esse? Deu dano mesmo, tô com escudo Só carvão, meu chapa Cadê as coisa boas? Porra nenhuma aqui Bora subir, vai subir Só carvão Vou pegar esses carvão aqui, só esses aqui Eu não quero não Bora procurar, mas eu acho que por aqui a gente acha Aqui outra Ah, em busca da... Que eu acho que talvez tenha, parece... Uh, tem ferro aqui, tem ferro Tem ferro aqui, ó, achei uma ravina Então, acho que é melhor Averna? Achei mais ferro ali Aqui em cima, aqui em cima, aqui ó Peraí, peraí, que eu vou pegar aqueles ferros que tem ali Ai, mais ferro Nossa, baixa de ferro Bem mais fácil que achar... Sexo Nem lembro o nome do negócio Zenit E o bom que nas ravinas, geralmente, tem umas cavernas nela do lado Eu já tô com 20 ferro, véi Eita porra A gente vê quantos que eu tenho A gente vai levar copyright, então perfeito que tá isso Tá igual Sim, os caras vão achar que a gente tava... não era play na música o tempo todo Não era, não? Tu não tinha dado play na música, não? Eu só continuo aqui Tinha, não, eu tô acredito É que eu sou sósia do Wacom É sósia? Até pareço com ele Eu também acho Cara, você acha, falando que parece com o Wacom Meu filho, eu não me acho, eu sou... Tu é o Wacom? Tu é o sósia do Wacom Sou sósia do Wacom Nossa senhora, água pesada, viu menino? Não consigo voltar também, não voltei, vou tentar voltar aí pra tu ver Eita Nossa senhora, tem que ter umas pernazinhas As gambitazinhas pesadas, viu menino? Pra andar nessa água Eu nem comi hoje Imagina andar nessa água e ter que quebrar bloco Ei doido, qual foi? Eu subo aqui na água Acho que eu não sou gamer Acho que eu não sou gamer E Lilistitch, você? Aham, como é? Lilistitch lá da Parangaba mesmo Da filha da Parangaba Aham, aham, não fala nem o Aham, né? Aham Arranquei Pra direito, Lilistitch Seu Lilistitch, é doido Ai, caralho Sobe aí, sobe, já catamos tudo que tinha nessa ravina Pra ali, pra ali, naquela direção ali, ó Tô sentindo que tem uma ravina Bora, bora, bora Tô sentindo Vala Tem mesmo, ó Nem fudendo O cara tá de hack Mano Aí derrubar O cara tá de hack, mano Mas é uma mini ravina, na real Ah, derrubou ou não Jurei que ele... Eita, porra Gostou? Tira, só de mim Eu vou abrir caminho aqui, ó Tem caverna aqui, tem caverna aqui Caraca, doido Ó Aqui já, ó Tem pra caralho aqui, mano Quando eu lembro que, tipo, sério Quando eu comecei a jogar Minecraft Quando eu achava ferro Eu ficava tão feliz, doido Acho que quando eu achava diamante Eu nem ficava, mas ferro É uma benção, doido Porque diamante, isso nem chegou Eu, o zumbi aí, ó Eita, porra Que susto Nem vi, hein Tem ferro pra cacete Bora lá, bora voltar Bora voltar A gente tá arriscando demais É pra lá, eu acho É pra aí, não É pra cá, não? Não, é pra cá, ó A gente precisa de carne, mano Nossa, o smoker faz uma falta, ó Faz as carnes rápidas Smoke? Dá pra botar carne aqui? O que é o smoker? Não, não dá pra garotar Não sei, não sei Eu tô muito fome já, velho Nem minério Eu acho que gasta fome, doido Pra voltar pra esse mundo aqui, viu? Tô morrendo de fome Na vida real? Nos dois, meu filho É, claro Eu tô sempre com fome Meu Deus Meu Deus Que like Eu vou fazer Eita, que porra era essa? Ah, tá Fiz dois peitoral já Tu não tinha feito pra ti ainda, não, né? Não, eu não fiz Eu não tenho nada de ferro aqui, não Aí Eita, valeu Eita, menino Os caras tão Aparecendo kimono, doido A gente pode fazer coisa de zanite também, né? Ei, doido Parece que tu tá com kimono A gente pode fazer coisa de zanite Parece não Armadura? Parece não Dá, dá pra fazer armadura de zanite Dá pra fazer anel de zanite Peraí, deixa eu ver Eu vou pegar a zanite aqui E vou ver o que dá pra fazer Ó, o anel É só assim Isso aqui é assim Tá, eu vou fazer um pendent Fazer dois anel Um prêmio pra ti Daí O capacete E a bota Dá pra fazer isso tudo? Dá pra fazer dois capacetes Ah Fazer dois capacetes pra gente Toma aí Cadê o capacete? Não mudou muita coisa É o meu O meu Já errou É verdade Mano Nossa, o pior que ficou da hora, véi Parece que eu não tô usando nada É, ó Porque combinou com o restinho do teu, ó Eu posso usar esse aqui? Ou tu quer usar? O que? O que? O que? O anel O que é o pendent? É tipo um colar, eu acho Bota aí, bota aí Apareceu alguma coisa, hein, Mi? Não, bota aí Aparece, aparece Apareceu, ó Tá vendo? Eita, moleque Meu chapa Nossa Que frio, meu chapa Que frio Tem dois espaços de anel agora que eu vi É, pra mão direita e a esquerda Provavelmente o de gelo vai congelar os bichos, mano Por isso que eu tô Eu queria fazer o de gelo Eu queria fazer o de gelo Ah, gente, pode fazer A gente pode fazer Tem ferro pra caralho agora É com ferro? É Vou fazer um de gelo pra nós dois Cadê o freezer aqui, ó Agora só precisa de... Nem lembro o que que era Acho que era isso aqui, ó Esse stone Nossa, a gente tá no... Mano, a gente já avançou pra caralho Mano, o ferro já deu um... Já deu uma ajudada do caralho Aqui, ó Ice ring Tomaker Urra, meu chapa Bora lá fora, testar Não, mas bate nos bichos aí mesmo Num bicho aí Num bicho desse? Com a mão mesmo? Tenta... Será que ele... Bate em mim, bate em mim, bate em mim Só tirar o outro anel É mais fácil bater em mim Deixa eu tirar minhas armaduras aqui Bate normal Tá, não, vai bater normal Vai Nada, não Não sei pra que que serve, então É, deve ser só o nome mesmo Mas é bom, é bom, é bom É bonita, é bonita É bonita, é bonita É drink, é drink, é drink E aí, bora, bora, bora A gente com um pouco, não? Não, acho melhor não, acho melhor não Melhor não? Pega só teu paraquedas É porque eles não tão lá do outro lado, não? Lá no boys, lá no boys Mas é fácil fazer Fizeram muito com o episódio do Psycho, filho Depois já vamos lá pro do Icro E aí, vamos fazer o quê? Isso aí, não Mineral, mineral Deles aí, só pra... Ah, é, bora lá, é verdade Bora com o porco E não... É fácil fazer o quê, meu filho? O Prometeus só tem um, Icro Já falei A gente tem que terminar essa casa Tu que botou esses blocos aqui em cima da casa Pra ela parecer menos feia Foi um castelo É, foi só pra... É um castelo É um castelo É a preguiça de terminar a casa aí Não, não, é só pra fazer Não tava fazendo nada Pior que esses blocos é muito bonitinho, mano Mas não vai cair em direto não Porque vai que não tem, né? É aqui, é aqui, é aqui Aí mesmo, é? É aqui mesmo Já deixou os porcos aqui, ó Calma, tô estacionando, meu filho Ó, a baliza, ó Se liga O Prometeus, eu vou até trancar ele aqui Pra ele não se misturar, né? Não, por mim não mistura mesmo não Vou ter que porco Tá, bora lá, bora Eita, apalei aqui dentro Outra? Meu Deus do céu, velho É a nossa oportunidade Mata, 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 mata Eita, o bicho aqui, o bicho aqui, o bicho aqui, o bicho aqui, o bicho aqui Bota o escudo já Bota o escudo já Ah, vagabundo Matou, bora, 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 bora Pera, pera, eu tô com medo É, fica de boa Mano, como que ela entrou aqui, velho? Eu acho que é a mesma, mano Eita, mano Mano, essa armadura é boa, hein Que eu não tomei dano nenhum Não tô nem tomando dano Caralho, é verdade Que porra é essa? Quer matar ela? Bora, bora, bora Pra salvar ela, né? A gente tá salvando ela É, sim, sim Cuidado, não empurra ela não Vai que ela sai Eita, porra Não dropou nada? Dropou foi nada Ai Ai, pô Eu joguei aqui, explodiu Bora, bora Tá ali, ó Eu acho que você é um boss, mano Tenho quase certeza Essa porra é um boss Parece uma boca, correu feio Parece uma boca mesmo A boquinha A boquinha Dá só uma, dá só uma Eu acho que eu vou bater E vai começar Tá ali, ó Ah, tava com a... É Pera, deixa eu bater Bati, bateu Toma Eita, porra Ai, caralho Vai ter que bater com o que nele? A gente esqueceu de trazer o... O negócio cura a vida, véi E é verdade Não tem como fugir Não tem como fugir Ele tá atrás de ti, ó Vai bater nele, vai bater nele Eu vou só fugindo Ai, caralho Levei agora Primeira levada, Zona Tá easy, pô Ai, caralho Acho que é melhor ficar clicando assim, direto, ó Será que dá o mesmo tanto de dano? Do que ficar esperando Ai, porra Eu não sei se esperar vale a pena Não dá muito pouco dano assim, Icaro É, dá, né É mais fácil esperar Ai, porra Caralho Ah, ele tem que sair daqui Vai comendo, vai comendo, vai comendo Vai comendo, vai comendo Ai, filha da puta Esse barulho que faz Parece edição, mano Olha isso Ai, pux Ele só vem pra mim esse porra, véi Ah, eu dei o primeiro tapa nele Eu queria que ele me acertou uma vez Ah, o escudo ajuda Eu tava com o escudo, ele não conseguia Ó, o escudo defende Oh Oh, o escudo vai ir, né Eita, eita, porra Ficou com o zão do carro, Icaro Icaro, 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 Icaro Sai daí, sai daí, caralho Sai daí Come, 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 come Pera, 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 pera Ah, velho Ai, mano, mano Ele encheu o HP Ele recuperou a vida dele, psycho Eu vou morrer, eu vou morrer Morri Depois que tu morreu, ele só encheu o life dele inteiro Eu acho que é porque bugou, mano Eu acho que era pra ser só Tipo, se um morre Ele meio que reconhece que os dois morreram, tá ligado Tô voltando pra ele Preciso voltar pra outra coisa, não Eu cheguei Pega aí, pega aí Bora assim mesmo Vou com fome mesmo, foda-se Porque não tem tânio aqui Eu tenho aqui, eu tenho aqui Aqui, ó, duas aí Ih, vou ter que ir andando agora, né O cachorretão lá Os lobos Fechou a porta na cara do povo Bora lá, bora lá Tá, eu cheguei aqui Os itens, as Tá tudo aqui, os itens, pelo menos Graças a Deus, meu amigo Tá Não é uma coisa boa Agora pra saber qual que vai ser Não, a gente divide, relaxa Nossa, tu pegou todo o XP Um Ice Ring Para chute teu Tá, acho que eu tô com tudo meu Eu não sabia que dava pra pegar o XP Quando você morria Sabia que dava pra pegar É um Dark Soulsinho da vida, né Tá safe, bora? Eu acho que tá safe Pera aí, calma, calma, calma Bota o negócio aí Onde ele tá Eu vou botar aqui do lado Que eu tô com medo dele quebrar, mano Bota tipo o dividido mesmo Tipo, pra ficar indo do lado Eu vou ficar com uns na mão Tá bom Mas bota tipo Um, dois, três, quatro Assim, ó Quebra esse aqui E bota aqui, ó Pronto Pronto, pronto, pronto Bora, bora, bora Pode iniciar, pode iniciar Ai! Porra, já tomei uma, velho Já vou ficar aqui, velho Bota o escudo Quando ele vai pra cima de ti Tenta não ir pro canto Não vai pro cantinho Ué, cara, eu tô sem escudo Ele quebra, ele quebra Ele quebra, ele quebra Tu tá sem escudo Eu tô sem escudo Eu não tenho escudo Puta que pariu Tem algum escudo aí? Não, eu tô com o meu só Relaxa, relaxa Foda que tu vai morrer Mano, isso tu morrer, velho Relaxa, relaxa Não vai pra cima dele Não fica indo pra cima dele Eu tô me curando aqui Ele bugou ali Ai! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tá quase metade, tá quase metade Ele desceu, ele desceu Eu vou quebrar Ai, porra Eu fui pra cima Que susto da porra Ai, ele subiu esse puto Filha da mãe Vai bater nele, vai bater nele Eu vou só fugindo Eu vou só fugindo Mas ele tá rápido, né? Já já ele fica com o olho do cão É, ele fica mais ligeiro ainda Ai, que batalho Ai, zoe do cão, zoe do cão, zoe do cão Zoe do cão, zoe do cão Eu tô correndo É, ele que me mata Cadê os negócios de curar, meu Deus Me ajuda aí, cara Bate nele Se cure aí, se cure Como? Ele tá correndo pra caralho Vai pro meio, vai pro meio Ai, ele vai pro meio também, porra Vai Ele tá muito rápido, velho Eu não tô conseguindo acertar ele, não Ih, me ajuda, me ajuda Vai morrer de novo Ele tá vindo só pra mim, mano Ai, filha da puta Eu vou morrer Ai, ai, ai Se cura, se cura Ele nem tá indo pra ti Se cura, se cura Tá, eu tô me curando, tô me curando Filha da puta Só vai bater nele Eu só vou correr Eu só vou correr Cuidado, cuidado Vai matar, vai matar Não vai batendo assim não Assim, dá menos dano Vai devagarinho É porque é mais fácil do que... Tá É porque é muito difícil Toma, matou Matou Uh, abriu um negócio aqui, Simon Eita Eita Olha, o que que é isso? O que que é isso? Eita, porra Ai, ó, tem um baú aqui dentro Entrei, entrei, entrei É um baú do diabo Que porra é essa? Não abre não? Não consegue abrir Oxi Oxi Nem quebrar Nossa, mano Essa música Mano, ele quebrou e... Eu sei lá O que aconteceu nessa porra Tá Icaro, tem literalmente Uma chave aqui na minha mão Eu acho que é pra abrir ele Mas vamos só no seu vídeo Bom Esse foi o maior mistério Tá, 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 tá Próximo vídeo sai depois Você já sabe, né? Você já sabe, né? Se inscreve, deixa o like E é nóis Fui